Olá, pessoal! Boa tarde! Eu sou o sentença-repeater Daniel, do Brasil. Hoje, a aula de hoje é sobre falar. A melhor maneira de passar a língua é falar. O melhor jeito de aprender o idioma é através da fala. Assim como os nativos, eles não buscam palavras por palavras, e sim vão falando as frases. E assim eles aprendem. Aqui faremos igual, ok? Não esqueça de dar o like de vocês aí, tá, pessoal? Se inscrever no canal. And remember, the more you practice, the best of your listen. Repetition! Speak English. Melhor seu inglês. Para o melhor aprendizado. For better learning. You may pause this video in case you need. Feel free to watch as many times as you want. I am not even jaywalking. I am not even jaywalking. My wallet is too bulky. My wallet is too bulky. Minha carteira está volumosa. Minha carteira está volumosa. O tubarão estava encalhado na praia. 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 Os números estão confusos. Os números estão confusos. Eu não estou com vontade de falar agora. Eu não estou com vontade de falar agora. Ele é uma grande responsabilidade. Ele é uma grande responsabilidade. Você grita se mudar de ideia. Você grita se mudar de ideia. Você grita se mudar de ideia. Há uma brecha na estrutura. Ela está de licença do trabalho. Ela está de licença do trabalho. Você grita se mudar de ideia. 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 Nós estamos na reta final aqui. Nós estamos na reta final aqui. Ele acha que você pode ser útil. Ele acha que você pode ser útil. Eu tenho certeza que está travada por fora. Eu tenho certeza que está travada por fora. Ele sabe que eu o traí. He knows that I've betrayed him It's been doctored It's been doctored Fui adulterado It's been doctored We'll wait until they back out We'll wait until they back out Nós esperamos até que eles saiam We'll wait until they back out Let's hope it doesn't come to death Let's hope it doesn't come to death Vamos torcer para que não chegue a esse ponto Let's hope it doesn't come to death You have gone around the bend on this You have gone around the bend on this Você perdeu o controle sobre isso You have gone around the bend on this Have you got the gumption? Have you got the gumption? Have you got the gumption? Espero que você tenha gostado dessa aula Aqui nós aprendemos igual o nativo Como o nativo aprende? Falando Então através da experiência da fala Ele desenvolve e desbloqueia aquela deficiência que ele tinha E aqui é igual O inglês aqui você fala Você repete Você repete mais uma vez E assim você aprende a falar aquela sentença E a partir daquelas criar outras Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like aí, tá pessoal? E remember The more you practice, the better off you'll be Quanto mais você pratica, melhor você ficará Repetition! Aaaaaaah